Música Olha aí que roda bacana pessoal aqui por aí, olha Esse é alinhado, viu? Tá escovando quanto, entendeu? Quatro Quatro mil, olha por aí Quanto arroba tem um baguinha? Quatorze arroba Quatorze arroba, né? Ah, acabou aqui, dois e novecentos Dois e novecentos Olha aí Ô, Gervas, quantas garrotas tem, Gervas? Treze garrotas Médica com as arroba elas Médica com as arroba Nove arroba As outras com oito E o preço é quanto, Gervas? A dois mil Uma pela outra Olha por aí Pô, as três ainda tem um precinho, hein, Gervas? As garrotas bacanas aqui, Gervas, olha aí, ó Essas três aqui, ó A doce contra cada um, mas tem um preço Fui um pouco Fui as três, pessoal, ainda tem um precinho aqui ainda, viu? Três garrotas de luxo Pessoal, olha a outra aqui, ó Essa vermelhinha aqui, ó A estrelinha branca aí, olha ela aqui, ó Pronto, dá as quatro aqui, ó Olha, olha ela lá Vendendo o preço para as quatro É tudo preço só, hein? Tem preço para nós começar as quatro Tem preço, né? Se quiser ir, pode ligar para mim Isso foi que é só aquela lá Aquela que chegou agora, é quanto? Foi ela? É Vou dar ela para um mil novecentos Mil novecentos, quantos arroba tem ela, Gervas? Tem oito, tem Oito arroba, né? Não, usei para outra Gervas, deixa o contato pessoal aí Nove, oito, dois, doze Dois, 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 oito, oito Pessoal, liga aí para nós, Gervas Pode ligar ou chamar no zap Desse jeito, ó Quatro novilhas bacanas, viu? As novilhas arrumaram, viu? Vibra aí, olha As novilhas de luxo, olha Vibra aí Bora, Fernando Bora, Dela, bora Ele tem um carrote no meio, né? Tem esse boinho no meio Qual rola dele? Boinho é mais de dois mil e sete Dois mil e sete, né? É Quanto arroba dele, Dela? Hein? Quanto arroba tem ele? Dez arroba Dez arroba Oi Pitadinho Isso aí, pessoal Mil sete cento Fica aí, contato, mas fica com o Paulo Ricardo Liga para ela aí, certo? Pode entrar Beleza Vamos para um lote de bezerradeira aqui, ó Olha o Paulo aqui, é tudo macho Tudo macho aqui Tudo macho aqui Tem quantos? Quantos? Pessoal, pensa na garroteira de luxo Olha Pode entrar Tem um bom patrocinador Tem um bom patrocinador Tem um bom patrocinador Aqui, né? Tem um bom patrocinador Olha para aí Olha para aí Reprodutorzinho Agora ele arrumado Vim para aí, olha Olha Topado assim, ó Opa ali, e aqui é quanto? A mil e duzentos e cinquenta A mil e duzentos e cinquenta Olha aí, pessoal Aqui a mil e duzentos e cinquenta Já parece que ele está cobrando aqui, ó A mil e duzentos e cinquenta Rai o valor Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pessoal, agora aqui é luxo Olha Eita, aqui, olha Que bezerrada bacana aí, olha Olha Bora aí, Tudinho Isso aí, pessoal Só ligar para o Paulo Ricardo, certo? Ainda tem um precinho aqui ainda, viu? Carroqueira de luxo Liga, peraí, pessoal Que vai se perder no preço aí, ó Beleza? Pessoal, a continuação da segunda fase aqui, ó No Corral Grande aqui Aqui onde tem bastante parede aqui Vamos mostrar o preço de alguns para vocês aí, certo? Olha aí, que luxo Galê, qual valor aqui, Galê? Os dois aqui Vendeu, foi? Cinquenta Olha aí, cinco mil e duzentos, pessoal Agora aqui é minhado, hein, para aí, ó Olha o mamilho desse da rota aí, ó Cinquenta Foi vendido Veraldo, pra esse aqui é quanto, nego? É veraldo Ô, nego Ô, nego, esse bezerrinho aqui Eu tô vendendo o rapaz ali por dois e trezentos Dois aqui Dois e trezentos? É Rapareinha, né? É Eu tenho só esse pretinho Ele e esse pretinho aqui Esse pretinho aí, cobra Mil e quatrocentos Esse pretinho aí, pega Mil e quatrocentos aqui? É, nesse Mil e quatrocentos Arrumado, dá voto arrumado Ó, garoto, é aqueles branquinhos ali É do morre ali, do rapaz lá Aí tá Branco, obrigado aí, nego Que boa feira pra você, viu? Ó, Valê, cadê o branco? E esses brancos ali, é quanto, nego? Quem é de lá? Três e seiscentos aí, ó Três e seiscentos, né? Compa, turma Três e seiscentos O pessoal tá parei aí, ó Tá aí, ó Três e seiscentos é o valor Ó Comprei por mil e quatrocentos Eu vou vender ele por quanto? Eu dou mil e quatrocentos dele agora, mano Qual o valor dele? É o melhor da feira Três mil, né? Três quantos ficavam aqui Da feira a feira que você usaria Aqui é a parei? É Qual o valor? Cinco mil Cinco mil Quatro e quinhentos de vermelho Olha E aqueles maiores do Cadalá? É, cinco e quinhentos Branco e do marano, né? É De lá, quatro e oitocentos De lá, quatro e oitocentos De lá, quatro e oitocentos de vermelho 3 mil aí, ó É luxo É tudo o saparinho aqui dentro, ó Qual o valor dela? 7 mil 7 mil Olha aí pessoal, 7 mil o saparinho aqui, ó Vai vendo aí 7 mil reais principalmente que tá cobrando o saparinho aí Tá vendo aí, ó 7 mil reais o valor Mãs garantido E esse bezerrinho vale quanto esse, pô? Um... 900 900 reais, né? Olha aí, por 900, bezerrinho bacana pessoal dando aí, ó Mãs de carro, eles, um boi Valeu, patrão, obrigado E aí, vaqueiro E aí, galego O boi é 4 mil, 300 boi 4 mil, 300 boi E aí, quantos roubos tem ele, galego? Hein? 15 15 15 15 arroba Os dois bezerrinhos aí e amarelo é 3,800 O amarelo e o branco? 2,800 2,800 2,600 2,600 bezerras aqui, ó De luxo Isso, luxo, luxo A 1,600 real Isso 2,800 Pachão Vai, ô 1,600 Senta aqui, senta É domingo É domingo aqui? É Qual o preço? 2,400 2,400 a pareia, né? E aqui de letra, né? Vendeu já Vendeu 2,400 pessoal aqui, ó E foi? Procura uma cabra Isso 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 aí Pessoal, sem mais um vídeo aqui, ó Marcando pra vocês O preço das pareias aí, certo? Eu agradeço Aqui do curral grande aqui Eu só quero um pedaço Curta o vídeo, pessoal aí Compartilha com os amigos aí Até a próxima, se Deus quiser, beleza? E o movimento é pegado aí, ó